e aí pessoal tudo bom só de boa sai mole do pet shop já tosei meu cabelo oi tudo bom estamos indo lá no rúdio rúdio tu falou bora vem aqui moçar comigo mano tô solitário tô sozinho tô carente tá rúdio eu vou aí tá tá relaxa tiozinho relaxa não sei se é assim os maninho gostam da matoca onde passa os caraué segue minhas redes sociais vão aparecer aí ó agora oi apareceu às vezes eu esqueço de colocar no tempo certo aí aparece no outro tempo burrinho ô tiazinha pelo amor de deus tá dando certo há três horas já e não entra peste em broca a tabela abri do outro ainda vamos lá no rúdio 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 da rúdio agora rúdio da sred peste quando falo para assim aí todo mundo começa a fechar os corredor da vida aí fode tudo entendeu hoje eu sou passado pra você aí a tiazinha vai peste ruim fechei na viseira aí tiazinha muito obrigado ela me viu o retrovisor jogou para o lado do que eu passo eu tô falando que tem uma loja boa perto da minha casa eu vou longe mano para achar uma loja boa e Tô passando Relaxa Ah, já foi Tivesse visto antes eu tinha parado Radarizito Isso, tiozinho Você tá certinho, hein? Peste ruim Véio do caralho Deu certo e joga, foda-se Então, pessoal, já chegamos a 260 mil inscritos Nossa, caramba 260 mil, mas é ruim Fala aí É a Gang 2 Night Relaxa, relaxa, relaxa 260 mil, caralho Eu tava vendo, mano, meu canal já vai fazer 4 anos já, mano Caramba, eu tô velho, hein, nesse YouTube Eu sou tiozão no YouTube já Sou tiozão faz tempo Meu amigo, onde ele vai entrar? É brincadeira, hein? Tem que ter um retornozinho ali pra ele entrar pra aquele lado É brincadeira Esses motoristas é foda, viu? Mano, tá soltando o pano aqui embaixo do capacete, mano Não encaixei direito essa porra É, ô, se eu passar aqui pro lado da minha casa agora Columbations A outra, ó Eita, show de atrocidade hoje, hein? Show de atrocidade no trânsito Você só vê por aqui Hoje é os palhaços namorando, mano Caralho, nunca vi os palhaços Já vi palhaços namorando? Nunca vi palhaços namorando Eu acho que não Não dá mais um ponto de busão Caramba Coisas que você só vê aqui Com o Rodrigo 90 Ai, ai, foda Oi, gordinha, tudo bom? Oi, gordinha, gordinha, gordinha Obrigado, tiozinho Uma outra aí, ó Sem seta É nóis Mano, essa reduzida Dessa ponteira, aliás Se tiver botão aí Quiser um ronco top Entra aí, ó Descansa os vídeos aqui Carbox Racing Nossos parceiros aí Nossa, estão construindo Um pano muito louco ali, ó É nóis Relaxa, relaxa Relaxa Dá pra passar? Não dá Não, eu vou atrás de você Vou atrás de você que eu gostei Dessa bundinha Essa bundinha é muito bonita, viu? Seu IX35 Ai, 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 ai Valeu, tiozinho Vou esperar, vou entrar ali Vou jogar isso Joga em cima do cara No sandeiro Bate nele Pra eu ter um vídeo polêmico É nóis Ai, carai Você não jogou no sandeiro Imagina se ele não vai jogar em mim Outro ali Me encoxando Sai louco Ai, eu gostei da bundinha do IX35 Outro aqui gostou da bunda da Bandit Ai, tava me Me encarando aqui no Na bunda aqui no retrovisor Relaxa, tiozinho Não joga pra cima de mim, não Peste ruim Oi Seu nome é Oi? Lembra aquela brincadeira? Ô, seu nome é Oi? É Oi, seu nome é Oi? Nossa, nada a ver Que bosta, hein? Você já foi melhor, Rodrigo Você já foi muito melhor nas piadas Porra, mano O que a gente não faz pra ir ver os amigos, né, mano? Ir lá do outro lado da cidade O outro lado da cidade É brincadeira, né? Fala, mas ir longe Só pra ir almoçar com a amiga É brincadeira E o último almoço ele pagou Então hoje eu vou ter que pagar o dele, né? É Mas a amizade é essa aí Não se abandona os amigos nunca Eu vou por aqui Eu ia lá pela Francisco Mas ia dar muita volta Tiozinho Quebrou aí, tiozinho Puta, o canal Daqui a do Onde eu moro É Oh, é Além desse gol, é Porra Chocando fumaça pra caralho Só ali Acho que eu já peguei Câncer de 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 pulmão, mano Tanta fumaça Que eu inalei Deus me livre Obrigado, tiozinho Olha, aquela saída ali, mano Acho que Tinha que Tirar aquela saída dali, mano Totalmente sem visão Hoje eu sou Rodão, hein? Tudo louco, hein? Mercadão, hein? Vai, toma! Vai, toma! Sua sebosa Oxi Eu só já acordei Com funk na cabeça Não sei o que funk era, mano Esqueci Oitinhozinho Vai lá, mais eu vejo esses trances que eu já penso, blitz, é automático da cabeça do cidadão, o cidadão acho que ele está errado, eu estou meio errado, porque eu paguei o documento ontem, eu tenho que retirar o documento novo, mas os caras vão ver lá no sistema que está pago, né? porra, está gravado, está gravado, quanto tempo já está, porra, deve ter uns 200 minutos ó, mano, a frente desse áudio é muito louco, você viu o que passou ali? bota o vídeo aí que vocês vão ver, frente brava, sabe assim? mas aqui, ele está pôs caras lá no meio da rua, nossa, aqui de vez que eu tenho um radarzinho móvel, deixa eu coçar o nariz, o que está passando? é catota, não é catota não mano, a escala de fio, nossa, carro top pensa no carro que eu tenho vontade de ter esse escaleide, mano, ô carro bonito da miséria nos Estados Unidos ele é de graça aqui, olha o outro, isso, é nóis nos Estados Unidos o carro é de graça aqui, é o preço dos meus ovos olha os pipocos desse escapamento, mano, nossa eita porra, achei que o carinha vai da bike, vai, ah não, ele ia, se ele tivesse indo de lado aqui eu ia zoar olha a opinião dele, mano, 190 a mama dele, a bike dele é esportiva, olha lá eita porra, um Honda Civic, acho que era mó nave mó heavy radar esse funk é foda, mano como o povo sabe, eu moro em quebrada, mano, em quebrada eu só toco essas porra mas nós escuta, filha, na mente, e lasca, né, fazer o que? o balãozinho demorado, passa tá de boa pode que nojenta velho foda não fala filha, olha o moleque, olha que velho foda também tamo junto, obrigado pelo reconhecimento, é nóis e o motoqueiro aqui ficou, ah opa, tô só querem falar que nunca fez isso né, tipo uma pessoa fala pra outra pessoa atrás de você aí você fala, opa, enquanto você fica sem graça você vai ver que a pessoa tá falando com quem tá pra trás de você dá vergonha, uma vergonha própria, sabe? mano, você botar gasolina, mano, esqueci desse pequeno detalhe, pequenininho detalhe moto só não anda sem isso, besteira né calma aí tiozinho, se você quiser entrar pro túnel, você pode entrar por aí também por essa faixa, não precisa cair exatamente pra esquerda vamos fazer um barulhinho agora pessoal, vamos ou não vamos? vamos ver se tem um espaço pra nós dar uma chicada vai tiozinho, vai, entra logo, vai, entra ah, moiou já vem com o motor carregado aqui, fio, ó tá logo, porra, caralho todo mundo esperando ela entrar, maneiro porra, mano, não pode dar uma habilitação na mão dessas pessoas, mano isso é um perigo pra sociedade, sai louco vamos entrar aqui bom pessoal, é isso aí, vou desligar o videozinho quanto tempo aqui eita caralho, minutos demais, nossa eita porra, aos pipoco isso aí pessoal, valeu por acompanhar, me acompanhar até aqui quem acompanhou, quem não acompanhou, é nóis também valeu Tchunai, se inscreve nessas redes sociais que vão aparecer aí agora e até o próximo video, valeu, fui